Oi pessoal, tudo bem? Dezembro chegou e com ele vem aquele clima natalino gostoso, sempre cheio de luzes, reuniões entre amigos e familiares, mesa farta, troca de presentes, ansiedade e comunhão. É uma das épocas preferidas do ano para mim. Eu adoro ficar perto das pessoas que eu amo e também costuma ser um mês de muita inspiração. Minha criatividade flui, que é uma beleza. Quando eu penso em Natal, logo me vêm referências de onde eu passei ao redor desse mundo. E que época boa é essa para viajar, viu? Então, existem cidades que no fim do ano ganham lindas decorações natalinas, com árvores brilhantes, ruas com luzes coloridas e um clima que tem tudo a ver com a data. São lugares que costumam fazer a alegria dos turistas e também dos locais que querem viver a atmosfera do Natal e ao mesmo tempo fazer passeios nas paisagens urbanas. Cidades como Nova York, Roma, Paris, Viena, Bruxelas, Gramado têm decorações natalinas de cheiro aos olhos e à imaginação de artistas como nós. Quando eu estive em Nova York, por exemplo, tive o prazer de estar em um dos lugares natalinos mais famosos e cinematográficos do mundo, o Rockefeller Center, em Manhattan. Ele, todos os anos, ganha uma árvore de Natal que costuma ser gigantesca e atrai a visita de pessoas do mundo inteiro. A 5ª Avenida é outro lugar que, nesse fim de ano, ganha decorações natalinas encantadoras. Roma não podia ficar de fora. Um lugar que logo remete ao catolicismo tem uma infinidade de monumentos históricos que ficam iluminados com decorações natalinas. A Piazza Venezia e a Piazza di Spagna são alguns desses lugares que costumam ganhar uma série de fotogênicas luzes de Natal. Inspiração perfeita para uma boa aquarela temática. Paris é outra cidade europeia que costuma ficar ainda mais linda quando é decorada no final de ano, com as árvores de Natal de design artístico e extremamente iluminadas, embelezando suas já belíssimas ruas e praças. A Avenida do Champs-Élysées, por exemplo, costuma ser, nessa época, um dos melhores lugares para caminhar em Paris e admirar as árvores iluminadas com o arco do triunfo ao fundo. Viena, Bruxelas e até a nossa Gramado também tem suas particularidades natalinas, que misturam luzes com arquitetura. Somos das cidades com porais locais, friozinho com gastronomia que abraça. É, gente, podia ficar aqui falando quase que infinitamente sobre o Natal, o mundo e as experiências dessa época. Adoro demais esse papo, mas vamos ao que interessa. Bora aquarelar! Bom, pessoal, vamos lá agora para o nosso exercício de ilustração em aquarela da nossa flor de Natal. Nesse exercício aqui, a gente vai ilustrar essa flor com volume, com cor, com textura, tá usando aquarela. O qual material que eu tô usando? Ó, tô usando aqui a folha de aquarela 300 gramas, prensada frio. Tô usando tinta Sennelier e Winsor e Hilton, em pastilha. Você, se tiver tubo, pode usar o tubo. Se tiver outra marca, pode usar outra marca. O importante aqui é que você tenha vermelhos que você goste, verdes que você goste, para você poder misturar e fazer uma cor legal. na sua flor de Natal, tá? Eu vou... Eu separei aqui até as minhas tintas em tubo, né? Para mostrar para vocês. Para que não haja dúvida, que é o Cadmium Red, que a gente está usando. Sap Green, Olive Green, que é o verde oliva, tá? É o mesmo nome, várias marcas. O Marrom, que é o Burn Sienna. O Frente Ultramar, que eu uso para escurecer. Eu uso muito isso daqui, ó. Essa mistura, para a gente conseguir tons escuros na imagem. O Cadmium Red Deep, que é um vermelho mais profundo, tá? E... E é isso. Está aqui também um Laca, um Scarlet Lacquer, que é da Sennelier, que na verdade é esse aqui, tá? Então, é isso, pessoal. A gente vai usar água limpa. Eu já deixo aqui dois copos para poder não ter que ficar levantando no meio da minha pintura, tá? Pincéis. A gente vai usar o que a gente está usando até então, tá? Os super finos, né? O zero. Aí eu tenho um, dois redondo da Cotman. Tem o número seis da Cotman também. Tem esse chatinho aqui, Rafael, que é bem útil na hora que eu quero retirar o pigmento, né? Deixar aquele lifting, aquela coisa branquinha. Que é o efeito que ensinei para vocês nas folhas, ó. Está vendo? Isso aqui a gente pode fazer com esse pincel chatinho. E eu tenho aqui alguns redondos que eu vou intercalando, que é o Rafael número oito. Aí vai do momento eu vou intercalando com o auxílio desses outros aqui. Às vezes eu preciso molhar, eu quero um pouquinho mais de contenção aqui no pincel, tá? Então, a gente deixa isso aqui. Separado, tá? Um paninho para você enxugar o seu pincel. E isso aqui, pessoal, que é da máxima importância, que é uma folha de papel sulfite. Para quê? Para não ficar com o braço, mão, em cima da folha do papel de aquarela, enquanto eu pinto o pedaço ao lado. Por quê? Porque a mão da gente tem gordura. A gordura, ela não é solúvel em água. Se eu ficar engordurando o meu papel, na hora que eu colocar a tinta da aquarela, vai ter interferência, tá? Então, é desejável que a gente sempre tenha uma folhinha para não sujar com a nossa gordura natural, né? Da mão, a nossa folha de papel. Então, vamos lá. Só recordando, a gente fez no exercício anterior, as partes da nossa flor. E agora, a gente vai elaborar essa ilustração final aqui. Até dobrar aqui o meu sulfite. Vamos lá. Eu deixei a paleta sujinha mesmo porque ela está com as cores que a gente usou no exercício anterior, que são as exatas cores da nossa flor, tá? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou... Primeiro, ó, eu vou começar de fora, vou começar dos verdes, tá? Das folhas externas. E vamos preparar a tinta, pessoal. Aqui que eu vou deixar um molho aqui de verde. Você pode, ao iniciar, já umedecer suas pastilhas, tá? Ó. Então, a gente vai fazer aquela mistura do Olive Green com o Sap Green, com predominância de Olive Green. Se você não tiver, faz uma mistura, assim, com um pouquinho de amarelo no Sap Green. Faz a sua mistura antes, ó. Testa aqui. Ó, clarinho, clarinho, tá vendo? Se você quiser testar numa folha à parte, você nem se dá pra enxergar, mas é o suficiente, tá? Vou começar usando uma técnica aqui, ó. Vou usar esse pincel redondo e vou dar uma leve umedecida nessa folha aqui. Não tô preocupada em chegar muito nas extremidades. Eu quero umedecer. Não é que eu vou fazer uma técnica molhada, encharcada. Eu só vou facilitar, tá? Vamos lá, ó. Agora eu venho aqui com... E a gente faz um contorno. Procurar usar a mesma tonalidade, né? Na primeira camada. Quando você ainda não tem muita experiência, é importante. A partir do momento que você já tem um controle maior, você pode já deixar acontecer as manchas, né? Porque você tá deixando acontecer algo que você tem domínio, tá? Aqui a gente vai ter que ver as relações de luz e sombra, volume, sobreposição, né? De pétala, que tá embaixo, que tá em cima. Então eu preciso que essa primeira camada, ela realmente seja clarinha, pra depois a gente poder ir acrescentando as sombras nela. Agora que eu vou repetir o processo. Pronto, fizemos então a primeira camada do verde. E agora eu vou fazer a primeira camada do vermelho, tá? Mesma coisa, vamos preparar a tinta. Use o vermelho que você tem, que você gosta. Eu gosto de misturar, porque eu acho que dá riqueza ao trabalho, tá? Então aí é uma questão de gosto. Fazer o mesmo processo, tá? Eu vou molhar. Vamos começar... Começar por aqui, né? Que já tá mais ou menos seco. Não tem perigo. Também se escorrer um pouco de tinta entre uma coisa e outra, é parte da quarenta. Eu não molho muito a borda. Pra quê? Pra não ter perigo da tinta ficar vazando. Um trabalho desse, que é mais preciso. Tem que ir relativamente rápido. Não tanto, porque, como a gente tá molhando, né? A parte dessa primeira camada não tem problema de correr tanto, por causa de mancha. Ó, tudo bem essa nuancezinha aqui. Pétala. Mesmo que a gente tenha alguns vazamentoszinhos, não tem problema. Porque isso tudo no final, na hora de acertar detalhe, a gente vai fazer. Deixa eu pegar o pincel um pouquinho menor pra molhar. Ó, pessoal, isso aqui pode acontecer. O pincel tava sujo. Ainda bem que da cor que eu tô usando. Essas pétalas aqui, as de baixo, né? As de fora, elas são as que vão ficar mais escuras, né? Porque, obviamente, as que tão por cima fazem sombra nessas que tão por baixo. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalho com camada. Senão também fica muito demorado. Se você quiser pintar sobre o seco, tudo bem. Não aconselho, principalmente se você não tiver o hábito, né? De usar muito a tinta em aquarela. Porque assim, a gente consegue fluir melhor, com mais rapidez. As manchas são suaves. Então, você se vale delas. Tudo bem a diferença de cor. Porque agora, na segunda camada, a gente vai começar a resolver essa questão aí dos escuros e claros. Só tenho em mente que é preciso fazer uma primeira camada bem clarinha, que nem eu tô fazendo, pra depois você não ter que chegar num super escuro. Essa é a característica da aquarela, né? A gente começa pelo claro e vai escurecendo. Diferente da técnica de tinta óleo, por exemplo. Clareou, não escurece mais. a não ser que seca. E na aquarela, que é o nosso objeto de atenção, a gente precisa começar nos tons claros, pra gradativamente acrescentar camadas e fazer essa construção do claro para o escuro. Fizemos, então, a primeira camada. Vamos seguir com a segunda camada. começar com o verde. O que eu vou fazer agora, ó? Vou fazer um pouco mais da tinta. Não tem problema você variar os tons que você tá usando de verde, tá? Pelo contrário, é enriquecedor. Deixa eu só ver se tá... Tem que tá tudo bem e sequinho, tá? Então, agora, a gente vai fazer a segunda camada. Agora, já começa uma fase que eu vou colocar um pouquinho mais de, né, textura, volume, tá vendo, ó? Nem vou pegar mais tinta. O que que eu vou fazer? Eu vou já usar a mancha, né, a quantidade de tinta que eu coloquei ali em meu benefício. Por quê? Porque eu tô criando áreas mais claras, áreas mais escuras, áreas manchadas. Às vezes, tem aqui algumas reentrâncias e aí você pode dar esse volume. Ó, lembrando aqui, né, que a gente tem esse... essa mergura central. Pode fazer o movimento do pincel assim, ó, pessoal, que é um movimento natural de uma folha. agora esse lado aqui eu vou procurar deixar ele um pouquinho mais claro. Mesma coisa aqui, pessoal, ó, quando encosta na pétala, obviamente, como tá por baixo, né, eu tenho uma área mais escura de projeção de sombra da própria pétala que tá em cima. Então, eu vou deixar, ó, aproveitar que eu tô com isso aqui molhado e vou colocar um pouquinho mais de tinta. Por quê? Porque daí ela mesma se espalha com a água que já tá aí, tá bom? e depois a gente vai voltar e fazer aí alguns detalhes que nem a gente fez no exercício da folha, tá bom? Eu simplifiquei, se você quiser fazer daquele método de retirar com o pincelzinho que nem a gente fez na outra folha, faz, fica legal, tá? Eu só não vou fazer porque eu vou ser mais prática nesse exercício aqui, tá bom? Ó, joguei um pouquinho de água pra dar uma mancha, então fizemos aqui a nossa primeira folha, vamos pra segunda também, mais uma vez, não vou molhar, a gente vai sair daqui, da parte onde existe uma projeção de sombra, porque essa tá bem embaixo, pincel limpo, eu vou puxar, como tem a primeira camada embaixo, é muito mais fácil de eu trabalhar com essa segunda camada aqui em cima. preparar um pouquinho mais, nossa tinta aqui tá no fim, isso é um exercício, na verdade, não é um exercício, né? É um projeto que exige paciência, e eu vou fazer aqui no método mais eficaz possível com relação a tempo. Então, pessoal, fizemos agora a segunda camada das folhas e vamos passar para a segunda camada das pétalas, tá bom? Eu vou preparar aqui a cor, volto a dizer, use o vermelho que você tem, que você gosta, tá? E vamos lá, começar pela camada de baixo. Eu deixei secar um pouco aqui, lembrando, né, que as camadas de cima são mais claras, eu vou fazer primeiro as pétalas de baixo e resguardar as pétalas de cima. Essa flor é tranquila porque a gente consegue pintar um lado por vez. Ó, nota que eu tô deixando o meinho dela, ao invés de retirar com o pincel chato, eu tô usando o tom de baixo mais claro, acrescentando o escuro em cima. Eu preciso tirar isso, eu posso deixar assim, que, aliás, eu vou deixar porque eu acho bem bonito, certo? Eu vou fazer aqui primeiro, pessoal. vamos lá, agora, para a segunda camada aqui da nossa flor. e aí Amém. 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 Fizemos, então, agora a segunda camada do vermelho. Fizemos, já estava pronta a das folhas, né? E agora, então, nós vamos partir para os detalhes, escurecer as partes que estão na sombra, né? Para a gente poder dar um volume e ter uma profundidade aqui nesse desenho. Vamos fazer também o miolo, tá? E os galhos, os detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, então, agora para o miolinho. Agora, eu vou pegar o pincel número 2 da Cótima, aproveitar que eu tenho água limpinha aqui. E vamos lá, começar a fazer as tacinhas do miolinho com o verde. Lembra que a gente fez, né? Lá no treino. Não precisa colocar nela inteira, a gente pode deixar um pedacinho para voltar daqui a pouco e dar volume na nossa taça. Bem importante o seu desenho estar bem definidinho, porque senão fica um maranhado aqui de coisa. Volto a dizer, tem pessoas que preferem fazer esse tipo de detalhe com o lápis aquarela. O meu conselho, se você for fazer isso, dá uma testadinha antes, né? Pinta num lugar à parte, faz o desenho, testa, para você não colocar tudo a perder. Aqui onde está branquinho, eu vou dar uma escurecida, mas não já. E agora, a gente pega aquele tonzinho, né? De amarelo, para fazer o miolinho. Pronto! Fizemos o nosso miolinho. E agora a gente vai partir para o caule e para os detalhes, tá bom? Eu vou usar o boi de siena, o mesmo que eu usei lá no exercício que a gente fez das folhas, né? Mais uma vez, eu tentando para o aspecto clarinho embaixo. Estou fazendo no seco, não tem necessidade de molhar aqui. Colocar um pouquinho de verde, que fica bem bonito, ó, torrendo. Enquanto está molhado, posso deixar essa mancha, que é natural, né? Da planta. Aqui na intersecção, a gente sempre tem partes mais fortes. Adoro fazer tronco, pessoal. Eu acho que é uma das coisas mais gratificantes, que você vai colocando as cores e vai manchando e fica super bonito. Então, vamos lá, ó. Agora aqui o pano de siena, para a gente fazer os galhos aqui em cima. Se quiser, você pode deixar para fazer isso aqui no final. Bom, eu já vou fazer, tá? Porque a gente já está fazendo os detalhes. Pronto, agora vamos começar a fazer alguns detalhes aqui. E para fazer esses detalhes agora, eu vou fazer começar primeiro aqui com o verde. Então, eu vou pegar o sap green que eu usei. Vou preparar de novo com o óleo green que eu usei. Só que agora, como a gente vai detalhar, a gente vai usar cores para escurecer. Então, eu vou limpar esse verde aqui, que eu não vou usar, para colocar as cores que efetivamente vão me ajudar. São elas, ó. Aqui o azul ultramar, né? Com um pouco de pano de siena. Isso aqui é uma misturinha mágica, ó. Porque você consegue um tom bem escuro. E com isso, eu consigo escurecer tanto o vermelho quanto o verde. Se eu for escurecer o vermelho, a minha tendência é deixar mais para o marrom essa mistura. Se eu for escurecer o verde, a minha tendência vai ser colocar um pouco mais de azul, né? Ó, azul na mistura. E aí, se eu precisar, eu vou buscando aqui, vou pegando aqui, vou fazendo. Então, vamos lá, ó. Essa folha aqui, vamos começar por ela. Ela está para baixo, para baixo dessa, muito provavelmente abaixo dessa. Então, ela é um ponto que a gente tem que trabalhar com uma sombra, né? Eu coloquei, depois eu limpei o pincel e só estou dando uma dissolvida para a gente conseguir entender essa profundidade, ó. Que a gente consegue quando a gente coloca uma bordinha um pouquinho mais escura, né? Que ela vai funcionar como que a sombra projetada da pétala de cima na folha. Eu vou trabalhando, pessoal, com dois pincéis, tá? O número 2 e o número 6 para fazer esses detalhes. Aproveitar para dar também alguma textura e nuance de claro e escuro. Agora, ó, vou colocar agora um pouquinho do marrom. A gente pode, pessoal, ir colocando um tom diferente do outro para escurecer. Até para não ter uma monotonia, tá? Então, eu vou procurar aqui, ó, onde eu deixei essa área escura. Eu não vou reforçar nessa folha aqui, né? O lugar. Vou deixar clarinho para que a gente consiga aí um contraste. E aí Música 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 Agora vou fazer no vermelho, esse mesmo trabalho que a gente fez aqui no verde. É, vamos lá, vou preparar a tinta vermelha. Como eu disse pra vocês, a gente vai escurecer o vermelho com o Bansiena, que é um marrom. Agora tem um jeito aqui, vou ensinar a vocês, não faz parte disso, mas vou ensinar. Se eu pegar vermelho e verde, são cores opostas complementares, o verde o mesmo que eu usei. E, ó, misturar. O que que eu vou ter aqui? Bem próximo, né? Do Bansiena, bem próximo, né? Então, com isso, eu escureço o vermelho sem ficar um trabalho sujo. Ele fica um trabalho limpo, porque na verdade eu tô escurecendo ele com a cor complementar dele, né? Então, ó, quer ver? Vamos usar isso. Vamos lá, ó, essa aqui é a mais escura. Então, vou colocar, ó, não quero forçar demais esse tom escuro. Já vi que forcei aqui, coloquem mais clarinho no de vocês. Apesar que essa é a camada de baixo, né? É a que fica mais na sombra, mas eu pus com o pessoal muito. Então, eu vou espalhar aqui com o meu pincel, vou procurar trazer uma geluída só. Então, ó, vermelho com um pouquinho, fazendo diferente. Por pra cá, o marrom. Porque a gente precisa de uma definição aqui, ó, igual a gente fez nas folhas. Então, eu vou pegar o vermelho, dar uma escurecidinha. Ó, que bonito que fica. É um vermelho aveludado. Ao passo que, se eu começar a escurecer esse vermelho com cores escuras, pretos, não vou ter esse brilho, pessoal. Não vou ter essa nuance linda que eu tô conseguindo aqui. Eu tô colocando um pouquinho daquela tinta que eu fabriquei ali, né? Do meu vermelho com verde, pra poder escurecer e ter esse vermelhinho aqui um pouquinho mais contrastado. Essa pétala aí embaixo, ela tá pegando bastante sombra, né? Da outra. A gente já veio aqui um pouquinho com o pincelzinho mágico. Só dar uma retirada aqui, pra ficar um contraste um pouquinho maior com essa parte aqui. Porque assim, com isso, eu faço a pétala subir. Usando essa mistura que tem aqui, tem um pouquinho mais de verde. Aqui, ó, pessoal, onde a gente vai entrar aqui com as folhas, no miolo, é bem escurinho. Mais um por passo. Tô aqui ainda, dando a volta nas nossas pétalas. Ó, eu retirei, deixei secar. E agora, tô colocando aqui, ó, o pigmento mais vivo de vermelho. Só pra subir isso daqui, ó. Esse pincel, ele pode ser chamado até de borracha. Porque funciona bem pra gente retirar aquilo que a gente não gosta. Ó, pronto. Tava me incomodando aquela coisa aqui. Às vezes a gente pinta com pigmento, às vezes a gente pinta sem ele. Agora, eu vou colocar aqui, continuar no detalhe da flor, né? Ó, presta atenção também pra não perder a textura que a gente já criou, né? E quando a gente vai escurecendo, vamos fazendo com bastante delicadeza, tá, pessoal? Aquarela, ilustração e aquarela, a gente tem que primar pela delicadeza. Ela é uma técnica delicada, à base de água. Pra fazer esse tipo de ilustração, eu preciso ir com cuidado. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pronto. Aqui está. Lógico. Dá pra gente mexer um pouquinho mais? Dá. Toda hora que eu olhar Eu vou querer Dar uma mexidinha Mas tem que resistir, pessoal Tá bom? Vamos nessa